Oi gente, oi família, tudo bem com vocês? Gente, acabei de chegar Olha gente, como que eu tô gordo e safado, gente Fala oi meus amores Fala oi gente Eu continuo fazendo bagunça, gente, eu sou muito bagunceiro Amada, pra você que vive me perguntando, né Se o meu filho, né, ele fica na laje, ele fica onde ele quer, né Porque enquanto eu tô em casa, as portas estão abertas Ele anda, entendeu, que eu nunca tive Assim, bichinho, pra manter preso Entendeu, mas eu guardo ele dentro do meu cu, tá Se preocupa não, bem quentinho, bem aquecido Eu quero ver Eu quero ver a hora Eu quero ver a hora Que a gente se encontrar, sabe aonde, lá na justiça Ah, eu quero ver Né É uma pena que essas testes não colocam a cara Entendeu Porque ficar por detrás de um fake é muito fácil, gente Eu não tenho paciência Eu, sinceramente, eu não tenho paciência Você sabe por quê? As pessoas pensam que hoje em dia Elas ficam no oculto Né Elas ficam sem o sigilo Tem essa não, tá, meu bem Tem essa não Eu não dou Eu não dou liberdade pra vizinho se meter na minha vida Pra se meter dentro da minha casa Entendeu? Porque eu nem era pra estar aqui Eu tô aqui justamente por conta disso Entendeu? Eu tô aqui justamente por conta disso Mas sabe o que que é isso? Aí vocês falam Rafael, você é ignorante Eu não sou ignorante Porque o dia que o rapaz Né Que tava morando aqui de aluguel Subiu em cima desse muro Pra vigiar minha mãe tomando banho Eu falei pra ela Falei Mãe, mãe Toma providência Eu não quero confusão com o vizinho Falei Então tá bom Então tá bom Eu hoje eu tô assim Me apentou Me perturbou Eu não vou Eu não vou Não vou viver estressado Eu não vou viver batendo boca com ninguém Porque eu não tenho paciência Entendeu? Eu não tenho paciência Porque isso não é de hoje É muito tempo que isso acontece A minha vida Eu não levo a minha vida 24 horas por dia Voltado a um canal do Youtube Vocês tem que entender isso Eu não compartilho a minha vida Eu compartilho momentos Entendeu? É uma coisa completamente diferente Você pode ver Você pode ver que eu não sou babaca Eu não sou otário Entendeu? Porque eu não sou de falar Eu sou de fazer É Porque eu poderia Eu poderia sim ser muito ignorante Mas eu não sou Você vê? Você vê se eu me prendo Vê se eu me prendo Em porra de serviço Claro que não Porque desde o dia que eu peguei o Fred Eu passei a ter um compromisso com ele Entendeu? Eu passei a ter um compromisso com ele Eu vivo vigiando ele Que ele é arteiro Ele fica realmente dentro de casa O período que eu preciso sair, né? Pra poder estudar Pra trabalhar Mas não trabalho num horário maluco mais Eu não fico assim tantas horas fora de casa Aí as pessoas pensam Que a minha casa tá fechada Que eu não tô escutando Que eu não tô vendo Entendeu? Porque antes eu pensava que era gente estranha Eu pensava, né? Ah, é gente estranha, né gente? Como pode? Não pode, né? Porque eu não ando propagando a minha vida pros outros As pessoas me perguntam assim Rafael, você faz o quê? A última coisa que eu falo é Ah, eu sou youtuber Eu não sou youtuber? Estou no youtube O youtube, ele é um aplicativo É um inferno É um inferno Se eu tomasse conta da vida dos outros Qual que os outros tomam conta da minha Meu Deus do céu Olha, eu estaria até preso Eu estaria até preso Nunca vi isso, gente, sinceramente Às vezes eu me pergunto Será que é eu mesmo que sou louco? Aí eu não posso não, gente Deixar minha casa aberta E o cachorro latindo O cachorro, ele tem que piar Entendeu? O cachorro, ele tem que piar Eu vou latindo Só que essa gente tá completamente enganada Eu não sou a minha mãe Eu não sou a minha mãe Entendeu? Que minha mãe é uma mulher Que ela custa abrir a boca dela Ela custa bater boca com alguém Eu não tenho paciência Eu não tenho, sinceramente Eu tô sendo sincero aqui com vocês Porque vocês sabem que eu não escondo nada de vocês Eu não tenho paciência É engraçado que, olha só Né? As pessoas pensam que eu não me valo Né? Que eu não me valo da minha sexualidade Que no meu resiste nascimento Tá lá, ó Sexo masculino Entendeu? Eu vivo a minha vida como Eu sou homem Eu não vivo a minha vida Como se eu fosse uma boneca Entendeu? Eu não tenho medo Porque se eu tivesse medo Eu nem sei onde que eu estaria essa hora Entendeu? Quem me conhece sabe Eu tenho 38 anos de idade Eu não tenho 10 Eu não sou uma criança Assim, abandonada É dessa forma Peraí, Fred Eu me toque, gente Olha A minha cota A minha cota já se foi há muito tempo Porque se você for dar ideia Se você for dar ideia Pra essa gente Que toma conta da vida da gente A gente infarta A gente vai parar num CPI E essas peste Não vão lá fazer nada Pra gente contar Essas peste é igual papagaia Tá? Eles não tem o que fazer Eles ficam falando Aí, menina Eu dentro de casa Vê se eu posso Eu dentro de casa A minha outra vizinha Me mandando mensagem Que a outra quer falar com a mamãe A que o cachorro tá na laje Com certeza Eu não vou prender cachorro em corrente Com certeza Tem nem corrente aqui em casa E aqui tem a corrida A gente passear Ai, eu quero ver a hora Que eu vender essa casa O que vai acontecer Que é pedaço de terreno, né Que neguinho catou Neguinho deve estar atiçado comigo Ele deve estar passando mal Eu acho que até o exato momento Ele está esperando minha morte Eu não morri Olha, ele está apavorado Até que a nossa peste não morre É ruim Muito meio difícil Eles se enganaram comigo Mas se enganaram comigo Eu só estava sabendo De historinha De fofoca De picuinha Quando eles ouviram a minha voz Eu já estava voltando pra cá Pra tomar posse do que é meu Porque eu acho assim, né Se você tem uma casa Você pode sair dela à vontade, né Que desde o momento Você paga as contas Se eu estava aqui fora Assim, né Eu estive fora de casa Mas eu estava apagando minha água Eu estava apagando minha luz Aí todo mundo pode, entendeu Tá agatalhada nessa casa Tá agachorrada, cabrón Na minha casa Aí você vai falar Eles não gostam Entendeu O proprietário aqui é eles Não sou eu Gente, eu não tenho paciência Pra bater a boca Com ninguém mais Eu, quando eu chegar Bater a boca Agora vai ser lá na justiça Não tenho paciência mais Eu tenho educação Pra tratar com todo mundo Mas só Que eles fogem do meu controle Eles querem comandar minha vida Mandar na minha casa Aí eu não posso, né Aí já foge assim De uma normalidade De qualquer ser humano Eles não sabem chegar e falar na cara da gente, não Eles querem fofoca Aí por isso que eu te falo Ai Rafael, esse é um ignorante Eu fui ali na vizinha e falei com ela Falei, se você não der um gênero nesses cachorros no meu quintal O negócio não vai ficar muito bom pra você Porque já que você tem cachorro Você tem que cuidar do cachorro Eu não posso ter o meu O meu No meu quintal Porque meu cachorro Nunca foi pro quintal de ninguém Agora se quiser Se quiser Agora quem vai latir nessa porra Sou eu Existe disponibilidade pra isso Eu vou pegar essa caixinha de sol Pra comer o microfone Eu vou latir o dia inteirinho no microfone Agora vamos ver o que vai dar Paciência Eu não tenho paciência Se eu pedir a menina pra tirar o carro do meu portão Ela não tirou Cadê o sol? Acho que eu já tava chamando um guincho Não dou confiança mais, gente Vocês acham que eu tô errado? Não dou confiança mais Os outros sempre tratam a gente aqui Igual que a gente fosse uma merda Só que se esquece que o tempo passa O tempo passa Aí a gente já não aceita mais, sabe? Certo tipo de coisa Aí se vale, sabe do que? Ah, Rafael é homem Não pode bater boca com mulher Entendeu? Porque pra mim não perder meu réu primário Eu fico na minha Entendeu? Eu fico na minha Porque eu não posso, não Não posso bater boca com mulher, não Agora essas pestes Pode ficar Deus ficar o dia inteiro Eu tô tomando conta da minha vida Ai, gente É por isso que eu gosto de gente chique Não podia chegar pra mim? Fala aqui, Rafael Toma 380 mil Eu vou comprar sua casa Toma Ai Aí eu ia sair daqui feliz Ai, gente Deus me livre Eu nunca me vi tomando conta Da vida dos outros Vocês acreditam? Porque da outra vez Que eu tava no Rio Foi um bafafá Mamãe passou uma Aqui dentro dessa casa Da outra vez Até a cobrinha Tava no meio A cobra Ela fica só ali, ó Esperando pra dar um bote Não, gente Eu peço até desculpa pra vocês Porque, olha Eu não sei Se eu não tivesse vocês na minha vida Eu nem sei o que seria de mim Eu já tava lá no meio da rua Pesado de pau Porque o filho da minha vizinha Precisou Dormir aqui em casa Foi um bafafá Foi um bafafá Eu fiquei quieto Eu fiquei quieto Porque eu sou uma pessoa E educada Tô falando sério Porque se eu fosse louco Eu tava lá em Bangu já Porque cê sabe, né? O certo vai preso O vagabundo fica solto É dessa forma Que acontece no Brasil Nunca vi, gente Será que a pessoa Vem lá pra fazer não, meu pai? Eu me pergunto às vezes Eu me pergunto às vezes Poxa, meu pedreiro Pra vir aqui, gente Pra poder medir o negócio da laje Pra poder fazer um negócio na laje Saiu todo mundo pra fora Saiu todo mundo pra fora Aí foi dito e feito De tarde tava um bafafá De tarde tava um bafafá Que tinha homem Que tinha homem aqui em casa E o que que tem Se eu quiser encher essa casa de homem Essa casa é minha É loucura Aí eu falo Parece até brincadeira Não parece? Mas não é não Não é brincadeira minha, não É pura verdade É doideira Aí mamãe fica assim Rafael Você tá onde? Você tá fazendo o que? Aí eu já sei que alguém Já entrou em contato com ela Pra falar alguma coisa Aí me esquenta As minhas orelhas O negócio já fica feio Já fica tenso Mas você acha mesmo Que eu, Rafael Vou me estressar Com pouca merda? Mas não vou não Tá ruim Não vou Só não espera Só não espera A hora que eu realmente Endotar Vamos ver o que vai dar Vamos ver o que vai sair correndo Beijo, meus amores Beijo Obrigado.